Para mim, Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América e Copa do Brasil não fugirão de uma decisão entre Atlético Mineiro e Flamengo. No Brasileirão, primeiro e segundo lugar vai ficar sendo brigado pelo Galo e pelo Mengo. Copa do Brasil, para mim, eles decidirão. E Libertadores da América, idem. A verdade é, eles estão sobrando pelo que gastaram, pelos jogadores que estão jogando, pela montagem do time em si. Se aparecer um terceiro clube, ou Palmeiras, ou outro qualquer, para furar essa vitória, essa possibilidade dos dois, será surpresa para mim. Flamengo e Atlético Mineiro estão sobrando no Brasil. Até mais.